Fala galera, beleza? O Wallace Almeida aqui e você está no programa para Android. Hoje nós vamos falar aqui na série SQLite Avançado sobre o On Delete Cascade. Tem gente que fala que não tem On Delete Cascade no SQLite, tá? Tem sim e eu vou mostrar pra vocês como fazer isso. Enquanto roda a vinheta, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, beleza? Tem vídeo novo aqui todo dia, essa série SQLite Avançado tá bem avançada, né? São mais de 20 vídeos já, tem outra série Criando o Magento com Android Studio e SQLite também já passou dos 20 vídeos. Então não esquece, se inscreve aqui, ativa as notificações pra você não perder vídeo nenhum. Isso me ajuda bastante, ajuda o canal a crescer e ajuda eu a entender que meus vídeos estão agradando vocês, estão tendo as demandas de vocês, beleza? Então se inscreve aí no canal, ativa as notificações, vamos pra vinheta que a gente já volta com o vídeo. Então galera, hoje nós vamos falar sobre o On Delete Cascade, tá? No SQLite. Mas o que é On Delete Cascade? Pra que ele serve? Vamos lá, a gente já criou aqui também, falam que não existe, mas eu já mostrei pra vocês que existe, chave primária e chave estrangeira no SQLite. A chave primária até é mais normal, né? Mas chave estrangeira, se você buscar, tem muito material falando que não existe chave estrangeira no SQLite. E eu já mostrei como fazer aqui em vídeos anteriores, beleza? Nessa série aqui, inclusive, se você não viu ainda, dá uma pesquisada aí que você vai ver um vídeo com título que tem chave estrangeira lá. E o que acontece? Vamos ver o caso dessa série especificamente, tá? Se eu tenho uma pessoa criada no meu código, certo? Criou uma pessoa lá e ela tem como chave primária o CPF. Depois eu vou e crio uma outra tabela, tá? Essa outra tabela vai conter veículos, tá? É o caso exatamente do nosso banco de dados que a gente utiliza aqui nessa série. Ela contém veículos. E o veículo precisa ter uma chave primária também que ligue a pessoa. Então o que eu usei como chave estrangeira pra isso? O CPF. Por quê? O carro está registrado pra alguém. Poderia ser no nome? Poderia. Só que existem homônimos, tá? João da Silva, Maria da Penha da Silva. Qualquer nome pode ter homônimo, beleza? Então, o que não se repete de forma nenhuma? Até número de identidade pode se repetir. Porque a gente tem número de identidade de um órgão de segurança de um estado e de outro. Em algum momento esses números podem se bater. Ou a gente teria que criar um outro campo de referência, né? Dizendo qual é o órgão de segurança que emitiu aquela identidade. Ou a gente pode ir pelo mais simples e mais correto, na verdade, que é usar aqui no Brasil o CPF, tá? A gente tem CPF que não se repete de forma nenhuma. Não importa o CPF criado há 30 anos atrás. O CPF criado daqui a 10 anos, ele não vai se repetir. É a maior chave primária que nós temos aqui. Então, a gente pode utilizar o CPF como uma chave estrangeira, tá? Quando a gente criar lá no banco de dados na tabela de veículos. Na verdade, a gente já fez isso, né? A chave estrangeira é o CPF. Ou seja, quando eu crio um veículo, eu atrelo ele a uma pessoa através do número de CPF. Porém, se eu quero excluir essa pessoa, eu não consigo depois que eu crio um veículo. Por quê? Porque ela está presa, tem uma chave estrangeira ligada a ela, tá? Eu posso vir aqui, apagar o veículo. Depois eu vou lá e apago a pessoa. Vai funcionar tranquilamente. Eu posso, inclusive, programar meu código para fazer isso. Então, eu poderia ir lá e preparar meu código para quê? Sempre que eu mandar um delete na pessoa e tiver alguma coisa atrelada a ela, o que eu faço? Para essa operação, eu pego o erro ali, né? Eu vou lá, apago o veículo, depois vou lá e tento apagar a pessoa de novo e vou conseguir. Vai funcionar? Vai. Só que eu estou assumindo, para mim, uma responsabilidade que é do banco de dados. Não é minha, tá? Eu não quero assumir para o meu aplicativo essa responsabilidade. Nesse nosso caso aqui, eu poderia? Poderia, tá? Não ia fazer muita diferença no processamento, porque é um banco de dados pequeno, um aplicativo pequeno, rodando só ele no celular, tá? Mas, se eu tiver um banco de dados muito grande, eu estaria fazendo um processo muito grande, dobrando, triplicando o meu processamento à toa, quando eu posso passar essa responsabilidade para o banco de dados. Como que eu faço isso? Usando o OnDelete Cascade. Para que ele vai servir? Eu vou mostrar para você aqui como a gente configurar o nosso banco para utilizar o OnDelete Cascade, justo para fazer isso. Quando eu for pegar, tentar fazer um Delete, né, e uma informação que tem uma chave estrangeira atrelada, o que ele vai fazer? Ele faz um Delete em Cascade, em Cascata, tá? Ele vai apagar todo mundo que está ligado ali. Inclusive, mais de um registro. Se eu tiver dois, três, quatro, cinco carros atrelados àquela minha chave estrangeira, não tem problema. Ele vai apagar todos de uma vez. E o banco vai fazer isso de forma otimizada, tá? Ele não vai ficar fazendo um por um, tá? Ele já tem uma otimização para ele pegar aquilo ali e apagar tudo que está atrelado. Beleza? Diferente se a gente fosse programar isso na mão, que a gente não ia fazer de forma otimizada. Por mais que a gente otimizasse, a gente ia fazer todos aqueles processos de verificação. Beleza? Então, é assim que funciona o Delete Cascade na teoria. Agora, vamos ver na prática? Então, vamos lá, pessoal. Estou com o código aberto aqui já. Já está parado no mesmo ponto que nós terminamos na aula passada. E para fazer esse vídeo de hoje, eu vou precisar fazer um pequeno review, tá? Do que nós já fizemos até hoje. Claro, não vou fazer o review do código inteiro, porque nós temos muitos métodos aqui, galera. Por alto, um, dois, três, quatro. Tem mais de 20 métodos aqui, tá? Se você está chegando agora nesse vídeo, Esse vídeo faz parte de uma série chamada SQLite Avançada aqui no meu canal. Já faz mais de 20 semanas que eu comecei essa série com vídeo novo toda semana, beleza? E eu me propus a fazer uma caixa de ferramentas do SQLite. O que vem a ser essa caixa de ferramentas do SQLite? É um local que você vai ter tudo o que você precisa quando você for trabalhar com o seu aplicativo com SQLite. Tem métodos aqui para inserção, para atualização de dados, para apagar dados, para fazer backup, para diferenciar informações, métodos de armazenamento de data, de CPF, como programar um backup automático na conta do Google Drive da pessoa, fazer trunquete no banco, eu mostrei como fazer chave primária, que inclusive nós vamos ver isso aqui hoje, tá? Muita gente diz que não existe chave primária no SQLite, mas existe, tá? Então, se você está chegando nesse vídeo agora, eu te recomendo, assista o card que eu estou deixando aqui em cima para você agora, beleza? Esse card vai te levar para o início dessa série e você vai poder saber como eu cheguei até esse ponto aqui e me acompanhar criando essa mala de ferramentas, tá? Essa caixa de ferramentas do SQLite para você ter aí com você na sua mão. Tem gente que me pergunta assim, pô, Wallace, mas por que você não disponibiliza o código para a gente baixar? Galera, eu não disponibilizo o código, não é de maldade, tá? Tem gente que me pede e eu mando, mas eu não disponibilizo aqui automaticamente no canal, no link. Por quê? Porque senão a galera não vai programar, tá? E o meu objetivo aqui é deixar vocês pró-eficientes no desenvolvimento de aplicativos para Android, no caso aqui dessa série, com banco de dados, tá? Com SQLite. Então, eu tenho certeza que se eu botar o código aqui, ninguém vai programar junto comigo, todo mundo vai só copiar o código. Quando precisar, não vai entender o que eu fiz. Então, volta aí, assiste esse vídeo dessa série inteira, beleza? Tá bem legal, tem bastante conteúdo útil e quando terminar, acompanha aqui e segue comigo a partir desse ponto, beleza? Agora, se você já me acompanha, você entrou aqui para ver só como fazer o Delete Cascade aqui no SQLite, então vamos seguir juntos. Vou fazer um review rápido aqui, não de tudo, tá? De todos os métodos que eu tenho aqui já. Vou até comentar esse último aqui. Semana passada, eu ensinei a trabalhar com valores monetários, tá? Com dinheiro, aqui no SQLite, no Android Studio. Então, se você não sabe trabalhar com dinheiro, quer trabalhar com dinheiro, eu vou deixar um card aqui em cima para você também, beleza? Bem legal. Assista esse vídeo aí, como trabalhar com dinheiro, valores monetários no Android Studio. Tá muito bom esse vídeo, beleza? Foi pedido de muita gente aqui no canal, eu resolvi atender. Então, vamos seguir em frente, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou rodar o app, tá? Quem já está acompanhando essa série sabe que esse app aqui praticamente não tem interface. Ele executa tudo aqui pelo terminal run do próprio Android Studio, tá? Por quê? Porque eu quis focar realmente no SQLite, tá? E não na interface, não no front-end, beleza? Só algumas coisas como data, né? Trabalhar com data, eu ensinei como usar o Datepeaker. Mas alguma coisa também que eu usei, não me recordo bem, tá? Algumas poucas coisas eu usei em interface, mas a princípio estou usando tudo terminal aqui para a gente ver os resultados. Então, eu vou começar inserindo uma pessoa aqui no nosso banco, tá? Tá lá, resultado, sucesso. A pessoa foi inserida com sucesso. Como eu falei que ia fazer um pequeno review, né? Por que eu tive essa resposta ali de resultado sucesso? Porque eu chamei o método, cadê? Insere pessoa, tá? Esse método, entre outras coisas aqui, ele trabalha com a data de nascimento, formata a data de nascimento da pessoa. E, se eu chamo o método no DAO, tá? Na minha classe que trabalha com banco de dados, que está aberta aqui, insere pessoa. Se eu descer aqui, nós vamos ver, cadê? 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 Acho que passou já. Insere pessoa, tá? Instancia o banco, monta o objeto com o tentevelos, faça a inserção no banco e retorna aqui. Ou um erro, né? E se não, não tiver nenhum tipo de erro, tá? Já ensinei, inclusive, a tratar esses erros. Retorna a palavra sucesso, tá? É o método do tipo string, então ele retorna uma string. O meu método aqui no main, que chamou esse método da classe DAO, o que ele faz? Ele imprime aqui, dá um log.d, ele imprime no terminal aqui. Se você não sabe o que é o log.d, tá? O logcat no Android Studio, eu vou deixar para você mais um card aqui em cima, que eu falei o que é o logcat, o que é o log.d. Assiste esse vídeo também, que isso vai te ajudar, beleza? Para vocês entenderem como eu cheguei nesse ponto aqui. E eu imprimo o resultado que eu retornei aqui. Se for uma string chamada erro cadastrar pessoa, é o que eu vou imprimir no terminal. Porém, como ele conseguiu, ele retornou a string sucesso. Então, eu estou imprimindo esse string resultado que contém o valor sucesso. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou... Deixa eu ver aqui... Eu vou apagar essa pessoa, ok? Acabei de inserir e vou apagar. Para vermos que está tudo funcionando. Faz tempo, inclusive, que eu não apago ninguém aqui nesse código. Vocês estão me acompanhando, vocês sabem disso. Vou ver aqui. Apaga pessoas, tá? Claro que eu tenho que apagar o mesmo CPF que eu acabei de adicionar, né? Se não, eu vou retornar um erro aqui. Sucesso é só apagar pessoa, tá? O método apagar pessoa tem a mesma lógica do inserir. Então, eu não vou revisá-lo, tá? Se quiser ter certeza aqui, eu tenho busca no banco aqui que vai me buscar todo mundo que está no banco. E ele não vai me retornar nada, tá? Eu não tenho um retorno caso negativo. Eu apenas não imprimo nada aqui no final. Isso aqui são só os alerts padrão do Android Studio, tá? Alguns errinhos aí, mas nada que impeça o nosso código de funcionar. Então, está aqui. Não tenho nada no banco. Então, eu vou inserir novamente essa pessoa, tá? Com esse CPF. Vou deixar rodando a busca já aqui. Que em um passo só a gente consegue ver a inserção e a busca. Está aqui. Inseriu. E está inserida essa pessoa aqui. Bart com CPF, identidade e data de nascimento. O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir um veículo, tá? Se lembrar bem, ou se você não sabia, eu vou mostrar agora rapidamente. Na estrutura desse banco, nós criamos aqui a tabela veículos, tá? Entre outros atributos, tá? Que não é relevante agora. Tem um atributo chamado veículos CPF. Que logo aqui embaixo eu disse o seguinte, ó. Eu tenho uma fora em Kirna, uma chave estrangeira nessa tabela. Que ajusta essa veículos CPF que eu acabei de criar. Que ela referencia na tabela de pessoas a coluna pessoas underline CPF. E é assim que eu fiz essa chave estrangeira aqui no SQLite nessa tabela de veículos, beleza? Então, eu vou inserir um veículo. Porém, eu já sei que se isso aqui é uma chave estrangeira, eu só consigo inserir um veículo que existe o CPF na tabela de pessoas. Senão, eu não consigo. E a gente pode confirmar isso aqui. Cadê o insere veículo? Insere veículo, tá? Está errado aqui o CPF. Então, eu já tenho placa, modelo, cor e CPF que é diferente desse aqui. Eu vou tentar inserir, tá? Deixar até o busca no banco aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, erro ao cadastrar veículo. E continuei achando a pessoa, claro, né? Por que erro ao cadastrar veículo? Porque é uma chave estrangeira. Esse CPF aqui não existe. No banco, eu não consigo cadastrar. Eu vou fazer ele existir agora, certo? Esse é o CPF que eu acabei de cadastrar. Esse aqui, né? Acabei de cadastrar. Então, vou rodar e já deixar a busca aqui instantaneamente. Opa, erro ao cadastrar veículo. Por que erro ao cadastrar veículo? É 697. Eu errei de novo. Sinal que o nosso código está funcionando, né? E mais uma prova para vocês que foreign key ou chave estrangeira funciona no SQLite. Tá lá. Sucesso, né? Consegui inserir. E eu já tenho o retorno aqui no meu método de busca, que busca tanto pessoas quanto veículos, tá? Eles chamam os dois métodos de busca aqui. Então, eu já retornei a pessoa e o veículo, beleza? O cadastro da pessoa até aqui e o cadastro do veículo aqui. Ambos relacionados ao mesmo CPF. Lembrando que, apesar de eu ter impresso duas vezes esse CPF aqui, né? Porque o método busca pessoa e o busca veículo imprime, esse dado só está uma vez no meu banco. Por quê? Porque é uma chave estrangeira. E é justo para isso que serve a chave estrangeira. Uma das coisas que ela serve, né? Então, vamos lá. Até aqui, tudo bem. Cadastrei uma pessoa e cadastrei um veículo. Agora, vamos lá. Eu vou remover o veículo. Então, eu não tenho método aqui para remover veículo ainda. Eu vou criá-lo agora, ok? Como é que eu vou criar esse método para apagar um veículo do banco? Eu tenho um método mais ou menos pronto aqui já, né? Que é o apaga pessoas, tá? Eu posso copiá-lo. Porque a estrutura do meu veículo é bem parecida. Pelo menos estruturalmente, né? Aqui. Vou chamar esse método de apaga veículos. Tá? É da tabela de veículos. Quando, né? Where Cloud, ClauseWare. Quando veículos, underline, CPF, igual a interrogação. Porque é a variável que eu estou passando, né? Eu pego aqui através do newString, CPF. Se você está em dúvida sobre essa sintaxe aqui, para fazer um delete no banco de dados, tem esse db.delete aqui com essa estrutura, está passando a cláusula where, passando uma variável externa aqui. Eu vou deixar mais um card aqui em cima para vocês, mostrando como é que eu fiz isso, tá? Dá uma olhada. Vale a pena. Isso ajuda muito, tá ok? Vou deixar o card para vocês aí. Assista esse vídeo e depois volte para cá. Então deixa salvo aí em uma nova aba do seu navegador. E depois vem aqui assistir, beleza? Estou anotando aqui, pessoal, porque eu andei esquecendo de botar card. Tinha muita gente aí reclamando, beleza? Então agora eu deixo um bloco de notas separado aqui do lado na outra tela para mim. E à medida que eu vou falando dos cards, eu vou anotando. Só que eu já estou em quatro cards, tá? Então eu só tenho espaço para mais um. Tá? Então apaga veículos, a tabela veículos, where clause veículos, CPF igual o CPF que eu mandar. Beleza. O que eu preciso fazer? Preciso criar um método aqui para chamar, né? Aquele lá. Então eu vou pegar aqui o apaga pessoa também, que vai ter a mesma estrutura. Tá aqui. Apaga pessoas. Vou copiar. Vou botar aqui embaixo do busca veículos, né? Veículo. Apaga veículos. Tá? Vou chamar o método, dá o apaga veículos, passando o CPF que eu quero apagar, beleza? E que eu só vou ajustar a string de erro. Tá? Erro apagar veículo. Sucesso apagar veículo. Ou um ou outro, certo? Então, vamos lá. Ah tá, só mais um detalhe aqui, deixa mais um card para vocês. Quando eu inseri a pessoa, eu estava retornando uma string, certo? Vou mostrar aqui. Cadê? Aqui. Quando eu inseri a pessoa, eu estava imprimindo o resultado que eu recebia, tá? Se a gente olhar no DAO aqui, que eu acabei fechando sem querer. O método insere pessoa, ele é do tipo string. Então, ele retorna uma string já com o texto do meu resultado. Por que que o apaga veículo, né? Que eu acabei de criar, é diferente. Eu boto o resultado aqui, porque ele está verificando se o resultado é true ou false. É verdadeiro ou falso. Por quê? Porque esse método apaga pessoa e apaga veículo, o apaga veículo eu acabei de criar, né? Fazendo uma cópia do apaga pessoa, acho que está aqui. É do tipo boolean, tá? E o método do tipo boolean, quando eu mando retornar uma execução, o que que ele faz? Ele retorna o resultado dessa execução. Como assim? Se essa execução foi sucesso, se eu conseguir rodar esse comando aqui do SQLite, nesse caso, ele vai retornar um true. Se eu não conseguir rodar isso aqui por algum motivo, ele vai retornar um false. E isso é um método boolean, beleza? Então, por isso que aqui eu verifico se é true ou false. Se for falso, é porque eu tive erro. Se não, né? Se não é false, é true. O boolean só tem duas opções. Eu tenho um true. Então, eu retorno aqui, eu imprimo o resultado de sucesso ao apagar veículo. Então, eu vou deixar mais um card aqui para vocês, mostrando como é que eu uso métodos do tipo boolean. É bem legal para algumas situações, tá? Vale a pena assistir esse vídeo. Estava anotando aqui. Então, meus cards acabaram, beleza? Caso eu vá deixar mais alguma referência para vocês, eu vou falar e vocês buscam aí no canal. Então, a princípio, está pronto para apagar veículo, certo? Só não estou chamando esse método ainda. Tem que passar o CPF para ele. Então, eu vou copiar aqui agora. Se busca no banco, eu vou deixar, tá? Vou copiar esse apaga pessoas aqui e vou transformar em apaga veículos, tá? Deixa eu ver se esse é o CPF que eu acabei de criar de um veículo. É, 69788877766, tá? Então, eu vou chamar aqui o apaga veículos, ok? Eu já tenho ele cadastrado e eu vou apagar. E até agora nós estamos no review, tá, galera? Mas, esse review, apesar de ter feito coisas novas, já não estou vendo nada que não tenhamos visto antes, ok? Ó, ele até me retornou o veículo aqui porque eu busquei antes de apagar, né? Eu primeiro busquei e depois apaguei. Mas, olha, já deu que sucesso apagar. Vou tirar esse busca aqui para não confundir. Não, vou deixar. Vou tirar o apaga agora só para vocês verem que esse veículo foi realmente apagado. E vocês já vão entender porque eu estou inserindo e tirando, inserindo e tirando. Então, é para ficar tudo bem didático, ó. Só a pessoa agora. E eu vou apagar. Cadê, cadê, cadê? A pessoa. Também agora. Apaga pessoas. E eu vou conseguir apagar, tá? Novamente, eu vou ver a pessoa primeiro e depois eu vou apagar, né? Porque o busque está lá antes de tudo. Ó, vi e apaguei, beleza? Agora não tem mais ninguém no banco. Se eu rodar o busque, vocês vão ver que eu não vou ter retorno nenhum. Tá aí. Não tem ninguém aqui, ok? E agora, sim, eu vou fazer a inserção da pessoa, fazer, tá? Vou fazer um de cada vez para não confundir. Vou voltar ao que estávamos antes, ok? Inserir a pessoa. Sucesso. Insere veículo. Sucesso, tá? Tem uma pessoa e um veículo aqui. Por que eu fiz isso tudo, galera? Para chegar nesse ponto do vídeo. Eu tenho uma pessoa e um veículo, tá? E ambos são ligados. Deixa eu minimizar os métodos aqui. São ligados por uma chave estrangeira, tá? Que ela está determinada aqui. E eu vou tentar apagar a pessoa, tá? Eu já apaguei o veículo, a gente viu que deu certo, né? Eu apaguei o veículo e deu certo. Porque é o veículo que referencia a pessoa, tá? Agora eu vou tentar apagar a pessoa, tá? A gente viu que quando eu apaguei o veículo primeiro, eu consegui apagar o veículo e apagar a pessoa. Só que agora, se eu tentar apagar a pessoa direto, sendo que tem um veículo atrelado a ela, vamos ver o que vai acontecer? Vou comentar esses métodos aqui. E vou chamar uma paga pessoas aqui. Vou tirar o busco aqui também, porque não é relevante agora. Ó, já temos um erro aqui, tudo em vermelho. Vamos ver aqui, ó, esse. Aqui, ó. Android Database Esquelite Esquelite Constraint Exception. Foreign Key Constraint Failed. Que que é isso, tá? Tá dando erro de chave estrangeira, galera. Por quê? Porque eu tenho alguém que depende dessa pessoa, né? Se eu rodar aqui de novo, busca no banco. Só pra deixar bem claro, bem didático. Eu tenho um veículo, tá? Que tá cadastrado sob o mesmo CPF. Ou seja, esse veículo depende dessa pessoa pra existir. E quem tá determinando isso é aqui a criação da minha tabela de veículos. Olha, quando eu criei ela, eu disse que o meu campo veículo CPF, né? Aqui, referencia ao campo Pessoa e CPF da tabela Pessoas. Ou seja, se eu tenho agora um veículo atrelado a uma pessoa, essa pessoa não pode sumir do meu banco, tá? A gente já viu que se a gente apagar o veículo primeiro, ele some. E depois a pessoa, ok? Mas se eu tento apagar a pessoa sem remover o veículo, eu não consigo, tá? Pô, mas como fazer isso? Ah, beleza, eu posso fazer um... É um método que se eu chamar e ele der esse erro, ele vai lá, apaga o veículo e depois apaga a pessoa de novo. Posso, mas eu vou estar assumindo uma responsabilidade que não é minha. Essa responsabilidade é do banco, tá? O banco pode fazer isso pra mim. E como é que eu programo meu banco de dados pra fazer isso? É simples. Como eu falei no início do vídeo, eu vou usar o Cascade, tá? O Cascata, pra ele trabalhar em Cascata. Como que eu determino isso, pessoal? Como é que eu determino o meu banco pra ele fazer um Delete, tá? Serve pra Update também, qualquer alteração em Cascata, quando ele tá preso por uma chave estrangeira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aqui. Alterar não, né? Fazer uma pequena atualização na hora desse Create Table aqui, na hora da criação dessa string de veículos. Eu vou vir aqui nessa linha, né? Fora em Key. Ao final dela, eu vou completá-la, tá? O que eu tô dizendo, né? É a chave estrangeira, né? O veículo CPF, que eu acabei de criar aqui em cima. Referencia. Tabela de pessoas, que tá aqui em cima, tá? Que eu acabei de criar. Pessoas underline CPF, tá aqui. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui depois e falar. On Delete Cascade, tá? No caso de apagar, faço uma cascata. Ou seja, se eu tentar apagar a minha chave primária aqui, se eu tentar apagar o veículo, eu já conseguia, né? Porque a pessoa não está presa ao veículo. É o veículo que está preso à pessoa. A partir de agora, que eu disse aqui, On Delete Cascade, tá? No caso de deletar, fazer uma cascata. O que que isso vai acontecer? É justo uma cascata mesmo. Vem de cima pra baixo, vem caindo. Se eu mandar apagar essa pessoa aqui, ele vai apagar esse veículo aqui. Também. Vamos fazer o teste? Só lembrando, antes de rodar isso aqui, né? Como isso aqui é uma mudança estrutural, tá? Tudo que está aqui embaixo, não é estrutural, tá? Tudo que está aqui nos métodos criados, são os métodos que são chamados, eventualmente, pelo meu código, ok? Isso não é estrutural. Tudo que está aqui em cima, dentro do On Create, é estrutural, tá? Isso aqui só é executado no momento da criação do meu banco. Então, eu preciso atualizar a versão do meu banco, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e subir a versão do 1 para o 2. Só que tem um problema, tá? Nós configuramos aqui antes. Se você não sabe do que eu estou falando, busca aí por versão de banco de dados, versão do banco SQLite aqui no meu canal, que você vai achar. O que eu fiz aqui? Eu criei um método OnUpgrade, que toda vez que eu mudo aquela versão atual do banco, quando eu faço um upgrade na versão do banco, eu rodo o que está aqui dentro, do OnUpgrade, tá? E dentro do meu OnUpgrade, o que eu coloquei? Um DropTable em todas as minhas tabelas, seguido por um DB ExecSQL, o que eu crio, tá? Não, melhor, isso aqui, eu estou executando isso aqui, né? Seguido por um OnCreate DB. O OnCreate vai rodar o que está aqui no meu OnCreate. Então, ou seja, toda vez que eu vier aqui em cima e atualizar a versão do meu banco, eu vou dropar todas as minhas tabelas. Eu vou apagar tudo, tá? Aqui as strings, né? Aqui a execução das strings. E aqui a chamada para o OnCreate. Então, toda vez que eu atualizar, eu apago tudo que está no meu banco e crio novamente. Então, isso vai fazer com que eu perca aqueles dados que eu tenho lá criados. Mas, beleza, são só uma pessoa e um veículo e eu tenho comentado já no código pronto. Então, eu vou rodar novamente. Só que eu vou fazer... Não, não vou fazer nada. É só rodar. Deixar o Busca aqui. Tá lá. Não tem nada no banco. Rodeu o Busca no banco, não tem nada. Agora, eu vou rodar aqui o Insere Pessoa e o Insere Veículo e um Busca no banco já para a gente ver o resultado dessas inserções, beleza? Beleza? Tá lá. Tem uma pessoa e um veículo. E agora eu quero apagar a pessoa. Tá? Não quero mais ter que apagar o veículo. Primeiro. Vou dar uma paga pessoa aqui direto. Lembrando que antes a gente teve o erro, né? Porque era uma chave estrangeira. Só que agora a gente inseriu o OnDelete Cascade aí na nossa chave estrangeira. Tá aqui. Então vamos rodar e ver se vai funcionar. Olha lá. Sucesso ao apagar a pessoa. Não tive mais problema. Vou buscar aqui só para a gente ter certeza que todo mundo foi apagado. Pessoa e veículo. Tá lá. Não tenho ninguém. Eu tinha falado que não tinha botado retorno, mas eu botei sim. Zero clientes únicos. Não tenho ninguém mais cadastrado. Pô, mas e se eu tiver mais de um veículo cadastrado por pessoa? Se eu tiver mais de um registro atrilado essa chave estrangeira? Vai funcionar do mesmo jeito. Vamos testar aqui? Eu vou inserir a pessoa novamente, tá? Olha, na verdade ao invés de eu rodar o busco eu rodei o diferenciar. Por isso que eu tive aquele retorno lá. Hace tanto tempo que eu não uso esse código completo que eu já não lembro de muita coisa. Vou dar um insere pessoa. Um insere veículo. E... Um busca no banco, tá? Só pra gente ver. Tá lá. Inseri. Agora eu vou fazer o seguinte, né? A dúvida é se tiver mais de um objeto atrelado. Então eu vou inserir veículo novamente. A placa eu preciso mudar porque ela é a Unique Key, tá? A placa não se repete, né? Aí o modelo eu vou mudar aqui também. O cara tem um Camaro e vai ter um Palio agora, né? É modelo, na verdade, não é marca. Palio. Palio. Verde. Tá? No mesmo CPF. Vamos inserir. Vamos inserir e fazer a busca pra ver. Tá lá. Ah, inseri e já busquei, ó. Vou até aumentar aqui. Ó, agora a pessoa tem dois carros atrelados a ela. Tá aqui o registro da pessoa, né? Até aqui. Depois eu tenho um Palio verde. E eu tenho um Camaro amarelo. Todos pra mesma pessoa. Lembrando que apesar de CPF estar se repetindo aqui, isso é só a impressão do valor de CPF. Ele não tá na tabela. Ele é uma chave estrangeira, tá? E agora eu vou rodar o Apaga Pessoa pra gente ver se vai apagar o registro dos dois veículos. Apaga Pessoa. Sucesso ao Apagar Pessoa. A princípio resolveu. Vamos fazer uma busca no banco aqui pra ter certeza que isso foi apagado realmente. Tá aí. Não tem ninguém aqui nesse pedaço. Não tem ninguém no banco. Então sim, o OnDelete Cascade funciona pra quantos registros eu tiver atrelado a uma chave estrangeira. Então, galera. Vimos hoje o OnDelete Cascade. Estamos melhorando bastante a nossa skill no SQLite. Tem bastante recursos aqui. Tem bastante coisa aqui nessa nossa caixa de ferramentas. Então, se você conhece alguém que tá precisando trabalhar com SQLite, tá precisando de um manual, não manda PDF, não manda documentos aí, não. Manda essa série de vídeos aqui, tá? Eu já deixei o card aí no início do vídeo pra vocês. Manda o playlist inteiro pro cara. Manda esse vídeo aqui pra ele ver que é interessante, tá? E depois, ele por ele mesmo olhar os outros. Compartilha esses vídeos aqui pra ajudar quem tá precisando trabalhar com SQLite. Tem pouco material sobre SQLite na internet. Tem a documentação oficial. Mas eu sei que tem gente que tem um pouco de barreira aí no inglês. Então, compartilha esse vídeo, compartilha esse canal pra essas informações sobre SQLite chegar no máximo de pessoas possíveis, beleza? E lembrando, eu tô também no Instagram e no Facebook em ambos os canais, em ambos as redes, né? É arroba programe para Android, beleza? Então é isso. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Um abraço e até amanhã. e até amanhã.